Hello, inscrimores! Olha quem resolveu aparecer. Sim, 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 eu. Então, gente, vou voltar aqui com os vídeos pro canal. E como vocês viram aí no título, né, o vídeo de hoje vai ser sobre comprinhas na Shein. E eu espero que vocês estejam muito ansiosos pra fazer as comprinhas, porque eu adoro ver comprinhas na Shein, na Shopee. Mas hoje, o vídeo de hoje é sobre comprinhas na Shein. Então, gente, antes de tudo, eu peço pra você dar aquele like de responsa, comentar, se inscrever, compartilhar, enfim, faixa que tem que fazer aí. Então, bora pro vídeo que eu vou aqui conversar com vocês sobre a minha experiência, né, primeira vez que eu comprei na Shein. Então, aqui tem algumas comprinhas, né, que eu comprei já faz um tempo, que fazia muito tempo que eu ia gravar esse vídeo e nunca gravei, fiquei só rolando. Inclusive, já usei algumas dessas roupas que tem aqui. E vou mostrar aqui pra vocês, tá? Eu comprei roupas, só roupas, e primeira vez que comprei acessórios. E vou mostrar aqui pra vocês, então acompanha aí no vídeo, que eu vou mostrar aqui de um por um. Bom, amores, essas são as minhas comprinhas na Shein. Ai, gente, eu tô louca por esses saquinhos muito, muito lindos, né? Eu amo, amo, de paixão. E essas são minhas uma, duas, três, quatro comprinhas. Essas duas aqui, que foi o brinco e esse vestido maravilhoso, foram as últimas comprinhas. E esse daqui foi o primeiro, que é um vestido lindo que eu amo, inclusive. E esse foi o segundo, que eu usei essa semana, inclusive. E eu vou mostrar pra vocês, vou ver se é pra mostrar... Além de mostrar por foto, né, como que eles são, vou tentar mostrar vestido. Mas eu não sei se vai dar muito certo, né? Mas enfim, vamos tentar. Então vamos lá, vou mostrar a primeira compra que eu fiz. Eu vou mostrar por ordem, né? Então vou mostrar a primeira compra que eu fiz, pra vocês verem aqui. Calma aí. Então, gente, a primeira compra que eu fiz foi essa, né? Foi esse vestido. Que eu vou, inclusive, colocar a foto aí dele e o valor dele na tela, aí pra vocês verem, né? Porque eu não lembro direito o valor dele. Mas enfim, vou mostrar, gente. Ele é perfeito, ele brilha muito. E toda vez que eu vestir ele, são meus comentários, meus elogios. Porque realmente, gente, ele chama muita atenção. Inclusive, eu nunca lavei ele, né? Porque ele ainda nem pra perceber que tá sujo. E também é um tecido que, tipo, eu tenho que ficar lavando direto, né? Porque ele é cheio de... Gente, olha. Esse daqui foi minha primeira compra. Na Shein. Perfeito, gente. Ele tem esses detalhes aqui de... De... Sei lá como é o nome que chama. Eu sabia, mas eu não tô lembrando agora. Isso daqui empina o bumbum. Pra quem tem bumbum, perfeito, né? Fica mais empinada ainda. E pra quem não tem, empina o que não tem, né? E ele é simplesmente perfeito. Gente, ele brilha muito. Eu não sei se aí vocês vão conseguir captar o brilho dele. Mas ele é incrível, incrível. E... Eu amei ele, tipo... E eu jurava que ele não ia servir pra mim. Porque eu tava com medo, né? Porque eu sou muito magra, né? Vocês sabem. E eu tava pensando que ele não ia servir pra mim. E também que ele não tinha forro. Mas, gente, ó. Pontos positivos nele, ó. Ele tem forro. Ele é todo forrado. De baixo pra cima. Ele... Ele brilha, brilha muito. E ele chama super atenção. E ele super se encaixa no corpo. Pode ser que for. Ele vai dar o encaixe perfeito no seu corpo. Tipo, mano, ele valoriza demais as compras que tu tem aqui que tu não tem. Então, assim, mano. Sério, super indico. Aí vai estar o valor dele. Eu tive um descontinho, se eu não me engano, quando eu comprei ele. Mas aí vai estar o valor dele. Vai estar a referência dele. Inclusive, eu vou deixar o link na descrição. Caso vocês queiram comprar ele. Inclusive, eu acho que ele tá chegando... Ele tá começando a se desgotar. Então, vocês fiquem ligadinhas. E só uma coisa que eu não gostei muito foi só essa alça dele. Porque é muito fina. Inclusive, ó. Eu vim perceber esses dias que a alça dele tá tipo, ó. Tá tipo coisando assim. Não sei se dá pra vocês verem. Calma aí. Ó. Calma. Onde está a câmera? Ok. A alça dele tá tipo arrancando, entendeu? E eu tô muito triste com isso. Tava até pensando em comprar outro da mesma cor, igual. Só que agora eu tô com outras preferências na frente, né? E a grana tá curta, né? Então, acho que não vai dar pra comprar outro agora. Então, esse foi o meu primeiro vestidinho. E eu vou tentar aqui vestir ele pra vocês. Pra ver como que fica, tá? Então, olhem aí. Que eu já vou mostrar pra vocês. Como que ele fica. Ele se encaixa perfeitamente. E é isso. Então, amores. Ele fica assim no corpo, ó. Não sei se vocês estão vendo direitinho, ó. Ele fica assim. Se quiser usar assim, sutiã, tá. Porque, né? Ele tem fogo. Então, não fica marcando. Ele é assim, ó. Ele se encaixa muito bem no corpo. E assim, ó. Tipo, enfim. Aqui você tem o que você não tem. E ele é perfeito. Ele brilha muito. E eu amo ele. Meu vestido preferido. E, tipo, o vestido que eu comprei. Que não precisa mexer em nada. E ele é perfeito. Então, quem quiser comprar ele, eu super indico, tá? A gente me sentou gostosa com ele. Beijos. Vocês viram aí o vestido, né? Como é perfeito. E agora, eu vou falar da minha segunda compra. Que foi. Ele já quase igual ao outro, tá? Só que esse brilha menos. E é preto. E não tem fogo. Mas ele é lindo também. Mas, enfim. Eu vou falar agora desse. Mostra pra vocês. O saquinho dele é menor. O outro era maior. Eu vou mostrar pra vocês. Eu também gostei. Mas, enfim. O filasco não tem fogo. Bom, como vocês podem ver. Ele está às avessas. Inclusive, né? Porque eu usei ele essa semana. Que nem dá. Não sei se falar a verdade. Esse aqui dá pra lavar, né? Porque ele quase não tem brilha. Mas o outro é complicado. Porque eu vou ir direto, entendeu? E tem aqui, ó. Ele também é aquele mesmo modelo. Tipo de curtinha. Sei lá como é que chama. Tipo de sofá, sabe? Ele é tipo esse mesmo modelo. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. E ele tem um pouco de brilho. Ele é preto. E ele também se encaixa muito bem no corpo. Só que aquele, ele não fica subindo, entendeu? Já esse, ele sobe demais. Eu fui com ele. A minha cidade estava em festa, né? Tipo, a padoeira. Estava na sexta padoeira. E aí eu fui com ele. Mas, tipo, me arrependi. Porque ele sobe, sobe, sobe direto. Entendeu? A gente anda nele subindo. Aí é paia, né? Tipo, não dá, né? E a gente fica direto abaixando ele. E ele tem esse detalhe que o outro não tem. Aqui tem até o reguladorzinho e tal. Você dá pra vocês ver. Reguladorzinho. E aqui na frente de lá, tipo, um decotezinho, ó. Eu vou vestir ele melhor pra vocês verem. Esse daqui, se eu não me engano, ele foi mais barato que o outro. Ele foi uns 40 e pouco. O outro era uns 50 e pouco. Eu vou botar aí, vocês vão estar vendo aí na tela, né? A descrição dele. Enfim, tudo, tudo. E o valor. E vamos ver melhor. Mas, tipo assim, esse daqui, os pontos negativos é que ele sobe. Tipo, conforme você vai andando, ele sobe. E ele fica um pouco curto. E todos são tamanho PP, tá? Tipo, XXS, tá? Ele precisa comprar o bruxo de excesso. Quem for magrinha, né? E o outro, quanto negativo. Ele não tem forro, né? E é isso. Não tem forro e sobe demais. E um pouco curto, sei lá. Mas dá pra baixar o problema que ele sobe. Mas, enfim, uma coisa negativa. A coisa maior negativa dele é que ele não tem forro. Enfim, é isso. Porque subir as chinelas nem tanto negativo, né? Mas é isso, gente. Mas ele é lindo. Se encaixa perfeitamente no corpo. E eu vou mostrar pra vocês verem como que ele fica, tá? Olha, amores. Ele fica assim no corpo, ó. Ele é bem coladinho, bem justinho. Ele sobe, né? Como vocês podem ver. E é bem curtinho. Ele é mais curto que o outro. O outro é em barra apertada, né? O outro fica tanto, assim. Mas ele fica, né? Mas não tanto. E aí, ele é assim, ó. Ele é bem fininho, inclusive. Quando eu usei ele, né? Semana, eu tive que usar ele com um shortinho. Ele tem esse detalhe aqui nas costas, né? Tá vendo pra vocês verem, tá? Tá ali nas costas. E tem esse detalhe ali aqui também. Que fica, tipo assim, caidinho, sabe? E ele não... Dá pra usar sem sutiã, se quiser, né? Ou se quiser colocar aquele sutiãzinho que tem na choupinha, na chene. Ou então, aquelas fitas, dá certo, entendeu? Como eu tenho um peito pequeno, né? Enfim, eu uso o sutiã. Eu já me arrependi. Mas eu vou comprar aquele lance que tinha pra botar que é melhor. Porque é o desassustinho que sutiã. Porque não tem muito o que segurar aqui, né? Enfim, mas tem que... Mas ele é transparente aqui também, tá? Fica pra vocês verem, ó. Enfim, ele é assim, ó. Olha o peito dele. Se eu brilho e tal. Olha as minhas curvas, que sexy. Pois é, gente. Esse daqui é o meu segundo vestido. Que eu vou pegar na chene. Então, é esse daqui. Espero que vocês tenham gostado. Agora, vamos pra minha terceira compra na chene. Gente, sério. Isso aqui é... É me loucura, né? Enfim. Eu acho que a maioria dos brasileiros, do pessoal do mundo, já assistiu aquela série. Café com Aroma de Mulher, que é mexicana. Que tem o Willian Levy que matou. Enfim. A série que conquistou a Netflix. Pois é. E naquela série tem a irmã do... Do Sebastião. É Sebastião, né? Eu já até esqueci o nome do personagem. Enfim. Tem a irmã do outro cara lá. O Willian Levy. Que se não me lembra o nome dele. É Sebastião. Não é nova. Na série. Tem o... Tem a irmã dele, né? Que é a... Esqueci o nome dela também. Pois é. Enfim. Sei que ela usa um brinco. Que ele é lindo e perfeito. Quando toda vez que aparecer a cena dela, que ela tapa aquele brinco, né? A maioria das cenas, ela estava com aquele brinco. Então toda vez que aparecia, eu ficava louca por aquele brinco. Porque, tipo, eu nunca tinha visto aquele brinco por aqui, por um canto. E, inclusive, achava estranho aquele brinco não ter virado febre. E as pessoas não estão comentando sobre ele no TikTok, em nenhum lugar. Então, eu lutei até que consegui achar esse brinco. E esse brinco eu consegui ele na... Xem. Aqueles o que você quiser. Tem outro que é do mesmo modelo, só que... Diferença de qualquer coisa também. Que eu quero comprar ele também. E o que ela usa é esse. Vou botar até aí a foto dela pra vocês verem. Como é lindo, viu? Eu queria uma imagem da série, entendeu? Pra vocês verem. Ou alguma parte do... Do... Da série. Eu vou tentar gravar. Eu vou mostrar pra vocês. Ela como bonita pra vocês verem como fica lindo. Assim. E eu não achei que ficou tão bonito como o modelo, né? Mas, enfim, eu comprei. E ele foi bem da gacha. Se eu não me engano, foi 5 reais. Foi 4, não sei. Só que teve uma taxazinha, né? Enfim. De 1 real. Alguns centavos. E ele é perfeito, gente. Eu vou mostrar que eu vou deixar ele pra vocês verem. Inclusive... Vá vem a cala, eu sou a dona. Inclusive, ele... A qualidade dele é perfeita. Tipo, ele brilha muito, sabe? Ele nem parece ser tipo um biju, entendeu? Olha. Ele é muito lindo. Aí, a... A skin dele é tipo dessa. Vocês acham que vocês verem. É dessa que eu amo, que não machuca, entendeu? Estou esperando aqui. E... Ele... Parece que não é escurecer, não. Ele parece que é... Que bom. Mas, mesmo assim, eu vou comprar a base e vou passar nele, né? Porque é o segredinho, né? E eu vou botar aquele no... Nas orelhos. Pra vocês verem melhor como é que ele fica. E a minha não fica tão bonita como nela, né? Como nela. Mas, enfim, né? Gostei nada a tempo. Então, amores. Esse é o brinco. Enfim, a minha não ficou tão legal como nela. Inclusive, ignora a minha pele, que está ridícula de espinha. Mas vai dar certo. Olha. O brinco é esse. É o jeito que ele fica. Ele é tipo... Enfim, é isso. É porque eu vou falar as coisas que eu esqueço. Olha. Ele é lindo. Super elegante. E, tipo assim, eu gosto de coisa estranha. Coisa que quase ninguém usa, né? Tipo, aqui no Brasil. Eu acho que ele não virou febre ainda. Mas vai virar. Porque eu vou gravar um vídeo no TikTok falando sobre ele. Inclusive, vamos lá seguir meus TikTok, tá? Diquinhas da Vika. Ou então, vamos seguir o Vitória Carolinas, tá? Porque eu vou criar um TikTok só pra dicas. Olha. Mas ele é super elegante. Só em mim, que acho que porque o meu rosto é muito fino, ficou tão legal. Mas, enfim. Vou fazer um pichado bem legal, que vai valorizar ele depois. Quando for usar ele um dia. Mas, enfim. Essa foi minha terceira comprinha na Shein. E minha primeira é comprinha, assim, de biju, de acessório e tal. E eu amei ele. E vale super a pena. Então, se você quiser comprar, me diga aí. Então, manda o link nos comentários. Bota na descrição. Eu não sei. E é isso, gente. Ele ficou perfeito. Mas eu achei lindo. Marnela ficou mais legal, sabe? Porque, tipo, não sei. Quando eu vi esse domingo, eu ficava louca. Mas é isso. Então, bora lá pra quarta comprinha e última. E uma das que eu... Não, mentira. Eu gostei de todas. Acho que não tem muito mal gosto. Acho que eu gostei de todas. Mas depende, né? Pronto, amores. Essa foi minha última compra por enquanto, né? Porque, inclusive, né? Já fiz duas compras novas. E uma coisa nova que eu comprei sem ser roupa, né? Porque, tipo, isso aqui foi a minha primeira experiência com bijus. E agora, essa semana ontem, eu fiz uma nova... Comprei uma nova coisa que eu nunca tinha comprado antes. Pra testar como que é. E quando chegar, eu vou gravar pra vocês. Não mostro tudo direitinho. Então, essa foi minha quarta compra na Shein. Hum, chopee. E eu... Amei. É um vestido que eu comprei pra essa da minha sobrinha e a cuidada. Mas não vai ter, né? Pode ser dela cancelada. E, enfim. Mas pelo menos o vestido tá aqui, né? Vou usar ele agora nos festejos da Lágua da Cruz. E é isso. Tamo junto. Ele é lindo, perfeito. Eu comprei ele em tamanho PP. E... Ficou um pouquinho frouxo. Mas, enfim. Não tem nada não. Não é bom que tá aqui pra lá em morro. Porque eu vou dar pra usar uns 10 anos aqui. Olha, gente. Eu vou mostrar aí pra vocês. Vai tá aparecendo aí a imagem, né? A foto do vestido. De como que ele é. E... Vocês vão ver aí o valor. Ele era R$90, mas aí ficou por R$80 junto com o brinco. Porque eu comprei dois juntos. Mas ele era R$90. E... Eu pensei que ele era forrado. Mas ele não é. Inclusive, ó. Ele é assim, tá? Eu pensei que ele era forrado, mas ele não é forrado. Decepcionei. Mas quando eu comecei, só botar um funhão aqui por debaixo. Vai dar tudo certo. E ele tem esses detalhes perfeitos. Ele é muito elegante, sabe? Porque ele foi elegante. A manga dele tem que ser mais frouxinha, sabe? Eu gostei também porque é frouxinha. E eu queria assim. Ela ficou frouxa. Eu queria que ele ficou assim e ficou assim. E ela tem esses detalhezinhos, ó. Perfeito. Aqui, ó. Também e tal. Aí aqui nas costas ele abutua. Vem aqui, ó. Porque ele vai até aqui no pescoço. Aí aqui nas costas ele abutua, ó. Só que esse botão dele aqui, esse negócio é muito apertado. Então é um sofrimento pra botar. Por isso que ele tá desabutuado, tá? Aí abutua. Ele é de uma loja da Shein. Porque ele não vende isso aqui da Shein. Ele vendeu isso aqui, hein? Com outro nome, ó. Tá aí o tamanho dele. XS. Enfim, vou vestir aquele pra vocês verem melhor. Pra vocês entenderem como que ele é. Porque só mostrar assim vocês não vão entender, né? Pra vocês virarem a imagem de como que é. Mas eu vou vestir aquele. E vocês vão ver. Ele ficou um pouco frouxo, mas nada que me impeça de usar. Inclusive eu vou dar uma apertagem nele. Mas enfim, amei. Inclusive você quiser ele com short enquanto não bota o forno. Porque, né? Não dá certo. Olha, amor. Isso como que ele é. Detalhezinho dele, ó. A manga ficou um pouco frouxa. Mas eu queria assim mesmo. E lá na foto também era frouxa. Aqui vai ter que apertar, né? Porque ficou, tipo, muito cuidado. Tem esse detalhezinho do laço, assim, ó. Que você amarrar. Você faz assim e amarra. Dá aquele charme na cinturinha, né? Muito perfeito. Ele ficou mais ou menos desse tamanho assim pra mim, ó. Ele ficou muito curto não. Na foto, na mulher ficou curto. Mas ele ficou um tamanho ótimo. E assim... Deixa eu ver aqui as costas pra vocês verem. Eu não abutuei ele aqui. Porque, eu disse, né? Que dá mais trabalho pra abutuar. Então, eu não abutuei. E ele vai até vir aqui, ó. Mas não tá abutuado. Enfim, gente. Eu amei ele. Ele é perfeito. Muito elegante. Vale cada centavo. A única coisa que eu vou ver é que ele não tem forno. E é isso, gente. Esse foi meu vestido. Então, gente. Essas foram as minhas primeiras comprinhas na Shein. Minha experiência foi essa. Eu super gostei. Graças a Deus. Não fui taxada. Porque esse é o medo, acho que, de todo mundo. Não fui taxada. E espero nunca ser. E gostei de todas as compras que eu fiz. As únicas coisas que talvez eu não tenha gostado foi uma coisinha aqui, acolá. Inclusive, eu já pontuei cada vídeo, né? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver gostado, comenta. Se vocês quiserem o link. E eu esqueci de botar. Vocês me cobrem aí nos comentários. E sobre esse último vestido, né? Como vocês viram. E viram aí na foto, né? Ele é lindo. Perfeito. Maravilhoso. Um coisa feito dele é não ter o forno. Só isso. E ficou frouxinho um pouco. E ficou mais real de mim. Não tem como ajeitar. Mas eu acho que vou botar o forneio. Mas enquanto eu não boto o forno, eu vou usar ele sem o conchote, né? É o jeito. Falando que todas essas minhas roupas que eu comprei na Shein, elas são XXS ou XS. Que são XS é PP e a XXS é 3P, é PPP, que é Petite Jolie, que é o tamanho para as magrinhas, entendeu? E eu compro só nessa numeração. E esse brinco, né? Enfim. E todos os valores eu vou deixar na descrição e aqui na tela. Caso vocês tenham alguma dúvida, porque eu não lembro de qual, gente. Sou muito esquecida. Então, eu não lembro de qual o valor direitinho. Porque tem sempre um desconto de maquiacular. Inclusive, tem o cupom de uma blogueira que eu tenho. E se vocês quiserem, eu posto pra vocês que nessas minhas últimas compras foi descontado 15 reais. Tipo, 15 reais a menos, entendeu? Que eu tive que pagar. Então, eu amei. Então, se vocês quiserem também, comentem aí. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E esses foram, né, as minhas primeiras compras na Shein. E em breve vai ter outro vídeo sobre compras na Shein. E o próximo vídeo também vai ser compras, mas não na Shein. Aguardem aí que eu vou mostrar pra vocês. Inclusive, gente, eu tô viciada em compras. Então, tem muito pra mostrar. O problema é que eu tava muito ocupada e não gravei pra vocês. Mas agora deu certo. E é isso. Inclusive, essa Hang Ligate aqui era pra mostrar pra vocês. E da onde que eu diante eu comprei ela. Que, inclusive, né, era pra ser um vídeo comprado na Shopping. Mas eu não gravei. Mas eu vou colocar de aguardar pra vocês. Um dia eu saio, tá? E é isso, gente. Beijo pra todo mundo. E desculpa o sumiço. E continue aí assistindo meus vídeos. E obrigada pra quem já assiste. Quem não assiste, continue. E é isso, meu povo. Beijo pra todo mundo. E é isso. Tchau, escrimores. Tchau, escrimores.